Fala aí, galera! Estamos aqui para mais um tutorial onde a gente simplifica aquela coreografia para você. E hoje, na companhia desses dois maravilhosos, Priscila e Daniel. Hoje eles vão me ensinar a passar a coreografia da Anitta, Luz e a Breath, beleza? Tá muito ótima, tá muito fácil, bem didática para a gente arrasar nessas aulas, beleza? A gente começa com quatro passos, beleza? Começando com a direita, desta forma. A gente vai abrir aqui, ó. A ponta, a ponta, a ponta e a ponta. Vai ficar dois, ó. Um, dois, um, dois. Vai rebolar. Um, dois é que são quatro tempos, ó. Mais dois, bom, um. O último, bom, um. E mais quatro. A ponta, a ponta, a ponta, a ponta. Fica dois, fica dois. Daqui agora a gente vai para o refrão, beleza? Mas antes da gente ir para o refrão, eu quero te fazer aquele convite maravilhoso. Antes de tudo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de todas as redes sociais. Instagram, tudo, 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 beleza? Para você não perder nada. Fica de olho nos nossos looks, que estão maravilhosos. Hoje ela está de Priscilete. Ela não está com o Dançar, mas está maravilhosa. Igual. E a gente está com as nossas camisas maravilhosas, os shortinhos. E é isso, beleza? Fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente tem curso e está aí à venda, sempre com promoção. Então, fica ligado para você fazer parte dessa família. Beleza? Recado dado. Agora nós vamos para o challenge, beleza? Que fui eu que fiz. A gente começa pegando quatro tempos, avançando, beleza? Sete, oito. Perna direita, ó. Quatro, três, dois, um. Pega, mais quatro, tá? Dois, um. E volta para o seu lugar. Três, dois, um. E vem com quatro. Três, dois, um. Daqui a gente vai continuar a coreografia. Ela vai voltar da segunda parte. Mentira, da segunda parte não. Da primeira só. Perdão. A gente vai começar aqui, ó. Quatro, três. Não, gente. E, ó, tudo errado. Alguém fez o dever de casa, hein? Eu que trouxe a coreografia no... Entendeu? Vamos começar aqui, ó. Reboladinha, meia ponta, tá? Perna direita. Sete, oito. Rebola, rebola. Trocou. Rebola, rebola. Pisa, puxa, puxa e vira tudo. Repete. Dois, mais dois. E pisa. Um, dois, virou. Um, dois, três. Agora sim a gente volta para essa parte. Dois, três, quatro. E fica um, dois. Um, dois. Aqui a gente vai de novo para o refrão. Beleza? Vai fazer para frente e para trás. Quando a música retornar, a gente retorna dessa parte aqui, ó. Beleza? Quatro tempos. Depois volta mais quatro. E aí... Beleza? Estou só adiantando para vocês terem noção. Vai fazer esse mais quatro. Vai entrar o refrão. Rebolada. E acabou. Beleza? Sentiu dificuldade? Só botar o vídeo do início. E aquele recado que eu já dei. Ativa o sininho que quando sair essa coreografia, vem dançar junto com a gente. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Tchau.